Tai-sensei, tem muitos seguidores nossos que nos perguntaram o significado dos golpes de artes marciais. Uau! Eu não sou expert em artes marciais, gosto muito de esporte. Mas, será que vai dar? Vamos lá! Vamos pegar alguns golpes de judô. Ok! O que é, Tai-sensei? O tal do Seoi Nagi? Bom, para começar, não é Nagi, não se paroxitona, mas é Seoi Nagi. Tudo igual. Seoi Nagi. Seoi Nagi, a pronúncia da língua japonesa mais plana. É mais plana, quer dizer, ela é modulada, né? É como se fosse uma música. Mas, na ignorância, se não sabe, então mantenha tudo igual. Não bota acento agudo na penúltima sílaba. Tá bem! Dito isso, bom, o que nós temos no Seoi Nagi? Seoi, o que significa você carregar nos ombros. Certo! Nagi é você arremessar. Então, é o golpe que você derrubou o oponente, usando o ombro para jogar o corpo do outro no chão. Isso é Seoi Nagi. Seoi Nagi. Agora, como faz, eu não sei. Tem também o Ipon Seoi Nagi, que já vi que não é assim de pronúncia. É Ipon Seoi Nagi. Ok. Bom, aí entra nessa expressão a palavra Ipon, que nada mais é do que o golpe fatal em judô, jiu-jitsu. Ou seja, é o golpe que você consegue fazer com que o oponente bata com as costas no chão, que é dado como derrota. Quer dizer, vai dar a vitória a quem lançou, a quem arremessou. Então, Ipon Seoi Nagi é quando, com este golpe de Seoi Nagi, você consegue também jogar, fazer com que o oponente bata com o costado no tatame. Perfeito. Neste contexto, a senhora falou do Ipon, tem também o Vazari. O Azari. O Azari. O Azari. Eu sei que essa regra mudou recentemente. Antigamente tinha o Yuko, mas hoje só tem o Azari e o Ipon. Ipon, como eu acabei de dizer, é quando você, com um golpe, você coloca o adversário no chão. Derrota o adversário, fazendo com que as costas dele batam no chão. Agora, o Azari. O Azari significa técnica. Ari existe. Ou seja, tem uma técnica, quer dizer, vale algum ponto. O que é isso? É você lançar o adversário de lado, quando ele bate com as laterais do corpo no tatame. Ok, ok. Aí, um Azari, tudo bem, você continua em luta. Dois Azari vale um Ipon. Certo. Então, se você consegue derrubar duas vezes de lado, você ganha a luta. O que se literalmente significa o Azari? Então, Ari é existir, o Azar é técnica. Então, tem uma técnica, tem um golpe aí que não chega a ser derrubada completa. Metade. Tá certo. E tem outros golpes, né? Como Harai e Goshi. Harai e Goshi. Bom, eu suponho que seja o golpe, Goshi é aqui, o quadril. Harai e Goshi. Harai é jogar. Então, Harai e Goshi é quando você consegue derrubar, não pelo ombro, mas você carregando o oponente aqui nas ancas. Sei, sei. Nos quadris. Perfeito. Aí, tem outros golpes, usando a perna, que é o tal do Osotogari, por exemplo. Bom, novamente a pronúncia. Não é Osotogari, mas é Osotogari. Não é Gari. Osotogari. Hum. Bom, e aí eu já vou aproveitar para dizer que nos golpes do judô, tem algumas palavras que começam com O, que é o ideograma de grande. Ok. E, respectivamente, com o prefixo Ko, que significa pequeno. Tá, é um tônimo. Exato. O, grande, e Ko, pequeno. Então, eu tenho Osotogari. Bom, vamos por partes. Soto é fora. Karu significa ceifar, cortar. A gente usa muito para ceifar uma planta, cortar uma planta. Então, Osotogari é quando, com a sua perna, você tira o ponto de apoio do oponente por fora, dando uma ceifada de fora para dentro e atacando, geralmente, o calcanhar do oponente. Entendi, esse é o Osotogari. Isso. Ah, perdão, o calcanhar não. Osotogari é a panturrilha. A panturrilha. Tá. E o Kosotogari, que é o pequeno, é quando você atinge por fora no calcanhar. Entendi. Tem um que faz por dentro. Aí, em vez de Soto, você usa a palavra Uchi. O Uchigari e Ko Uchigari. Eu acho que é isso, não é? Isso, isso, isso. Então, aí é a mesma coisa, só que a técnica é, em vez de fora para dentro, de dentro para fora. Você tira o ponto de apoio do oponente, dando aquele golpe, aquela ceifada, aquele corte, ou no calcanhar ou na panturrilha. Como é que é o verbo ceifar mesmo? Karu. Karu. E por que ela vira Gari? É a substantivação do verbo por uma de suas formas de reflexão. Por exemplo, Karu significa voltar, enquanto verbo. Mas a volta é Kaeri. Kaeri. Mas aí, neste caso, o Kari vira Gari, não é? Que é Karu que vira Kari e vira Osotogari. Ah, entendi a sua pergunta. É que quando se forma palavras compostas, em que o segundo termo começa com algumas letras, que tem a respectiva sonora, costuma sonorizar. Não é sempre. Tem aquelas regras de fonética, mas vocês vão ouvir muito o Ka vira G, que é o caso do Karu, que fica Gari. É o caso do S, por exemplo, saque, amazake. Amazake. Ama significa doce. Amazake é um saque doce. Perfeito. E assim por diante. Entendi. Muito bem. Vamos, mais golpes, Tais-sensei. Tem um golpe bem bonito que se chama tomoenage, que eu acho que não é o que se pronuncia, deve ser. Como é que se pronuncia? Agora você já sabe. Vamos lá. Tomoenage. Muito bem. Tomoenage. O que é o Tomoe? Tomoe é uma figura que parece uma vírgula, que se usa muito em brasões de família, de clãs. Então vocês vão ver muitas vezes esse sinal de vírgula. Tomoenage, a meu ver, é um dos golpes mais bonitos do judô. O atacante vai fazer com que o oponente descreva essa vírgula no ar. Ah, que legal. E aí como? Bom, vamos dizer que eu sou atacante. Eu me jogo no chão, coloco a minha perna no abdômen do meu oponente e jogo ele para o outro lado. E ele descreve no ar esta vírgula. Por isso que chama Tomoe-nage. Nage é o mesmo de Seoi-nage. Exatamente. Arremessar. Exatamente. Então essas palavras têm toda uma etimologia por trás. Entendi. Mas como se faz, não me pergunte. Aí tem um golpe que a senhora comentou anteriormente, que é o Kou-chigari. Sim. O Kou-chigari, por exemplo. Sim. Mas tem também um golpe chamado U-chi-mata. U-chi. Novamente, U-chi é de dentro para fora. Aham. O U-chi-mata é quando você engancha a sua coxa na coxa do outro e derruba o oponente. O que significa matar? Matar é aqui essa parte, sabe quando você cavalga, você abre as pernas para cavalgar. Matar é essa parte interna da coxa. Ah, entendi. Então tem a ver com o local do contato. Exatamente. Assim como teve o Kou-chi. Claro. Tem que ir usando o quadril, que é você carregar no ombro. Então tudo tem uma origem. Origem, né? A etimologia faz sentido. Faz sentido. Nesses golpes todos. Entendi. E taiyotoshi? O pessoal fala taiyotoshi, talvez. É taiyotoshi. Muito bem. Está aprendendo. Taiyotoshi é quando você, com a mão no kimono duto, você consegue derrubar no chão. O oponente. Não chega a descrever esse arco no ar. Mas você puxa assim para derrubar. O que literalmente significa taiyotoshi? Opa, desculpa. Taiyotoshi é corpo, o tosso é derrubar. Então você derruba o corpo do oponente. Que te atrapalha. Tá certo. Bem, para finalizarmos esse vídeo então, taiyotoshi. Esse é o último. Estava falando de golpes de arremessar, né? Geralmente que faz parte do judô. Mas tem uns golpes que se faz no chão, né? Que um deles é o judi gatame. Gatame é você imobilizar. Certo. E judi significa cruz. 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 Então é quando o seu corpo vai ficar cruzado com o corpo do oponente para segurar. Tem um, acho que dependendo do nome, eu não sei direito, ou cinco segundos ou dez segundos. Você conseguindo imobilizar. E esse judi gatame é um dos que mais força tem para anular, digamos assim, o golpe do oponente. Entendi. E por que tem esse nome de cruz? Ah, desculpa. Porque judi em ideograma se escreve assim. Ah, tá. É uma linha horizontal e uma vertical que corta. Como se fosse o símbolo do mais, né? Exatamente. E judi é letra. Então judi é gatame. Ou seja, imobilização em forma de ju, em forma de cruz. Você e o oponente formam, né, uma cruz. Isso. Meu corpo atravessa ao lado, enviesado, o corpo formando essa cruz. Certo. O corpo dele com o meu fica cruzado. É o que chama de neuazá, certo? É um dos neuazá. Neuazá. Uazá, já vimos, é técnica. Nero é deitado. Então, neuazá, então tem algumas técnicas, golpes, que você faz no chão, no tatame. Certo. E o de arremessar, por exemplo, é nageuazá. Nageuazá, exatamente. Né, técnica do arremesso, digamos assim. Exatamente. Muito bem. Legal, né, que com técnicas de judô, a gente consegue aprender algumas palavras da língua japonesa. É um bom exercício para aprender kanji. Kanji. Ideogramas. Perfeito. Muito bem, Taisensei. E para quem quiser entrar a fundo no estudo da língua japonesa, Taisensei, qual que é a sua recomendação? Eu recomendo com muito carinho o nosso curso japonês essencial. É um curso, como o próprio nome diz, essencial. Ou seja, a gente procura abarcar o essencial da língua japonesa para que você possa se comunicar com o nativo. E a gente começa com o letramento, como se escreve, como se lê, como se constrói uma frase, como se ouve, como se fala. Perfeito. Perfeito. As nossas matrículas podem estar abertas ou não, a depender de quando você estiver assistindo este vídeo. Mas, de todas formas, todas as informações estarão no link aqui na descrição deste vídeo. Exatamente. Não deixe de deixar o seu like, né? Comente aí quais golpes a Taisensei deve comentar no próximo vídeo. Oh, meu Deus do céu! Eu vou ter que aprender Judo ou Jiu-Jitsu. Um monte de esportes aí para que possamos trazer aqui no contexto de vídeos de língua e cultura japonesa. Então, não deixe seu like, comentem, né? Não deixe de nos seguir também, por favor. E fique aí que nós temos vídeos diários nas versões curtas e semanais nessas versões mais longas. Foi um prazer estar aqui com vocês e nos vemos então na semana que vem. Muito obrigado e... Sayonara!